Quais são os pilares para você analisar uma pessoa, o comportamento dela, antes da gente analisar esse vídeo? É bastante coisa. É bastante coisa. Então, vamos lá. O que acontece? Primeiro, a gente pode dividir entre linguagem corporal, linguagem não verbal e linguagem silenciosa. A mais conhecida é a linguagem corporal, que é aquela que o pessoal diz assim, ah, fechou os braços, está fechado, ou se afasta, ou está com... Você viu que, acho que alguém falou assim, nossa, o Lucas está teufórico, que a gente chama de happy fit, você viu que ele estava com os pezinhos ali. Então, ali é um nervosismo, é uma ansiedade, então você não se aguenta, você se toca, você se bate, os gestos apaziguadores, você faz uma auto-massagem. Às vezes, isso aqui também é um gesto apaziguador de você, quando você está tenso, então você quer... Um que poucas pessoas sabem, você sabe que isso aqui, quando a pessoa faz isso aqui, é para sentir o próprio cheiro, e o próprio cheiro te acalma. Jura? É, então... Pode, pode, vem. Vem para cá, vem para cá, Lucas Selfie, por favor. Então, tem... Nós já nos se cumprimentamos, já nos beijamos, então estamos aqui. Então, isso aqui, você pode ver, quando a pessoa está muito tensa, muitas vezes ela faz isso aqui, Você faz muito isso? Que é para sentir o próprio cheiro. Mas o que isso significa? Porque você está buscando uma referência, inclusive aquela mais basal, que é o cheiro, é o próprio cheiro. Você vê que a criancinha, quando ela nasce, ou ali nos primeiros dias, ela não enxerga direito, ela não tem... Mas o cheiro da mãe, aquela coisa do animalzinho, ele vai atrás do cheiro, Então, mesmo os seres ali, racionais, o cheiro é muito importante. E você sentir o seu cheiro, te acalma. É muito interessante isso. Não sabia. Uma coisa que eu fazia muito lá, que eu não sabia, que me mandaram um vídeo disso, eu tinha uma mania muito do nariz aqui. Meio que um tique, que é uma coisa que eu não tenho. Mas lá, quando eu ficava nervoso, eu tinha. Não, pode ser realmente o tal do tique nervoso. Que você pode ter isso de uma maneira sua, ou você adquirir em momentos de estresse. Ou seja, você nunca teve e começa a ter. Mas normalmente, às vezes, a gente não percebe o tique que a gente tem. Então, obviamente, como você tem um monte de câmera, pessoas te olhando, começam a... Opa, peraí, por que você faz isso aqui? Aí você fala, cara, eu nem percebi o que eu fazia. Então, quando você está nervoso, quebra o padrão. Você começa a fazer coisas que normalmente você não faz. Que aí é um outro bloco que a gente vai entrar. Então, vamos lá. Linguagem corporal. Corporal. Tudo que é corpo. Então, a fisionomia é uma linguagem corporal? É. Então, as expressões é uma linguagem corporal. Que um cara, o Paul Ekman, foi um cara que primeiro ali colocou de uma forma ordenada, colocou numa estrutura para dizer, olha, esses músculos são os músculos da felicidade. Esse aqui é o da tristeza, esse aqui é o do espanto. Então, ele catalogou para ficar mais fácil até para ensinar. Só que quando você está no dia a dia, você não precisa decorar músculo nenhum. Você não precisa decorar sigla nenhuma. Até porque você não está vendo os músculos. Você simplesmente precisa entender o que aquela expressão significa. Lá dentro da pessoa. Por exemplo, a gente viu o Biel fazer muito isso aqui. Você viu que ele fazia muito isso quando você estava para voltar ali. O que é isso? Isso aqui é vergonha, incapacidade, incompreensão. É tipo, cara, impotência. Ele estava sentindo ali que podia ser ele também. Exatamente. É. Você vê que quando o cartoloco enfrenta ele, o cartoloco sai depois, tudo bem, tudo bem, tudo bem nada. Ele estava nervoso para caramba. Você vê que ele, sobrancelhas ao centro, tensionamento. Isso aqui é raiva. E aí ele já faz medo. Porque aquela coisa de tipo, mas a voz afina. Tipo assim, eu queria te voltar, eu não queria muito. Não deu um coração ainda. É, então aquela coisa meio de... Porque, cara, qual que é a ira desse cara? O que vai acontecer? Você está entendendo? Então quando você está no embate, você tem ou você congela, ou você foge, ou você enfrenta. Que é o tal do freeze, freeze, fight, flight. Ou seja, você freeze, você congela, a primeira coisa que você congela. Sim. Depois, ou você escolhe lutar, ou você escolhe fugir. No caso, ele estava querendo o quê? Fugir, entre aspas, da briga com o cartoloco. Cara, eu não quero brigar com você. E aí aquela cara de tipo... Eu quero que você vá embora. Tanto é que ele justificou o tempo todo. Tipo assim, não tenho nada contra, mas você vai embora. E uma coisa que ali, às vezes eu ia entre dar muita risada e ficar sério, ficar puro e tudo isso numa... Normal. É, isso é... Normal, cara. Porque tem gente que fala assim, nossa, mas mudou rápido de uma expressão para a outra. Normal. Às vezes você está... Quantas vezes você tem até meme, né? A pessoa está... É normal. Agora, o problema é quando você passa... Por exemplo, eu analisei uma vez o Ciro Gomes e estava muito engraçado numa live. Então, quando você pega essa galera ainda que não está acostumado, às vezes, com esse ao vivo de verdade, visceral, que é o que hoje é, essa coisa muito rápida. Então, ele estava muito assim, não, porque o povo do Nordeste, a gente tem que saber, até fica embagado, as pessoas estão morrendo. Aí, a menina chegou e falou assim, vamos para a próxima pergunta. Qual é a próxima pergunta? Já mudou tudo. E deu uma parada, mas assim, porque a pandemia... Aí, ele fala assim, Ricardo, vamos para a próxima pergunta? A pandemia... Próxima pergunta, Ricardo. Próxima pergunta? Ah, vamos para a próxima pergunta. Desmonta. Aí, você fala, caraca, que porra é essa? As pessoas enxergam como falsidade. Mas é, mas isso é. Porque com um cara que está chorando e aí você tem esse ato. Então, quando você está realmente com uma emoção, e principalmente o choro, que é uma emoção consistente e forte, você não passa de um estalo para outro. Algumas outras, sim. Eu posso estar rindo, me assustar. Posso estar rindo e ficar com medo. Então, tem coisas que podem ser instantâneas. Agora, tem outras que você percebe que tem uma manipulação. Por quê? Porque se aquilo não é inerente, você não está sentindo, você está emulando aquela situação. Quando você recebe um estímulo de fora, você não sustenta. Sacou? E aí, você percebe. Ah, não estava tão triste assim. Ah, não estava tão feliz assim. Ah, não estava tão assustado assim. Por exemplo, a da Amber Hard, no julgamento do John Depp. Cara, foi muito engraçado ali. Tem uma das cenas que ela está descendo do púlpito ali, onde ela faz a declaração dela. E aí, a juíza fala, olha, já deu tempo, vamos fazer um intervalo e tal. E o John Depp está ali, sentado no lugarzinho dele. Aí, ela está descendo. E aí, você percebe claramente que ela dá uma olhada, vendo que ele está vindo para cá. Aí, ela finge que não vê. Quando ela vê, ela faz... Você entendeu? Tipo assim, é aquele susto que demora, você entendeu? Porque o susto não é essa coisa de... É instantâneo, de uma vez, né? É isso aí, você entendeu? Então, tem emoções que são instantâneas, entendeu? Principalmente a surpresa, né? A surpresa, o susto, o medo, de repente... Aquela coisa... Agora, você passar de um choro copioso para o estado plácido, cara, não dá. Ou de um estado plácido para um choro copioso, tipo, não dá para eu estar aqui e eu tudo... Não, você vem ganhando essa... Você vê o queixinho tremer, você vê os olhos lacrimejar, você vê o nariz entumecer. Uma coisa que é muito interessante, e eu treinava... Quando eu treinava, né? O que é legal? É você treinar a todo momento. Quando você está aprendendo, cara, treina com as pessoas na rua, no metrô, quando você vai comprar pãozinho, você vendo uma reportagem... Não adianta você treinar com uma novela, por exemplo, um seriado. Porque ali são pessoas atuando. Agora, na vida, era engraçado que eu falava assim, numa reportagem, eu falava para minha esposa, ele vai chorar. Como você sabe? Não, ele vai chorar. Daqui a pouco, eu chorava. Por quê? Porque você percebia ali micro expressões de tristeza. Então, às vezes, a pessoa estava ali com... Você falou o quê? Que medo? Que medo de você. A pessoa estava... De repente, ela fazia isso. Daqui a pouco, olhava para baixo, que é sinestesia. Aí está conversando com você de novo, e olha para baixo. Aí faz aqui... Olha aqui, vai chorar. Aí daqui a pouco... Chorava. Então, só para não deixar aquele novelo solto, a linguagem corporal tem a ver com o corpo. Então, a fisionomia, se afastar e cruza e tal, e se toca. Já a linguagem não verbal tem a ver com o quê? Com o que você consegue passar, sem ser de sujeito, verbo e objeto, mas que você consegue, muitas vezes, não só no corpo, mas, por exemplo, então, tonalidade de voz, ritmo, velocidade, se você é prolixo ou não, ou seja, se você fala muito, você fala pouco. Se você é uma pessoa mais erudita, então, uma pessoa mais com formação clássica, ou você é extremamente simples no falar, você é uma pessoa mais humilde no falar. Então, tudo isso é a parte não verbal. Então, por exemplo, eu gosto de falar assim... Eu ia te pedir um exemplo para ficar mais... A Gabi chegou à festa. Isso é uma informação verbal. A Gabi chegou à festa. Agora, você fala assim... A Gabi chegou à festa. 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 Você está vendo que o meu verbalizar, o ritmo... A Gabi chegou à festa. Ou seja, só de eu mudar ritmo, velocidade, entonação... Não verbal. É não verbal. A própria narrativa, ou seja, se eu falo na primeira pessoa, na terceira pessoa, uma das coisas clássicas que ficou foi da Mariana Ferreira, que ela sempre estava falando, porque eu saí, eu fiz, eu check-in, eu andei, aí, daqui a pouco, o advogado fala assim... Então, mas como é que você conseguiu, Mariana, corrigir os textos? Se você disse que você estava abduzida, você era um robô, você era uma marionete. Como é que você passou testando ali, fazendo no WhatsApp, e você corrigia as palavras que você escrevia errado? Ela dizia assim... Não, as palavras não foram todas corrigidas. Debo a perceber? Eu passei do eu para as palavras não foram corrigidas, ou seja, eu mudei para a terceira pessoa. Então, quando eu mudo o meu padrão de comunicação, você fala, aí tem alguma coisa. O padrão dela era falar, eu, 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 eu. Eu fiz, eu peguei, aí daqui a pouco... Não, as palavras foram corrigidas. Ao adentrar lá no 300, percebeu-se que... Você fala, pô, peraí. Você estava falando na primeira pessoa, agora você está falando na terceira. Então, o jeito... Dentro da narrativa, que é não verbal, é o jeito de contar história, o tal de storytelling. Como é que eu conto a história? Normalmente eu conto, eu sou mais detalhista? Eu não sou detalhista? Eu sou genérico em contar as coisas? Ou eu sou uma pessoa mais objetiva? Então, tudo isso é linguagem não verbal. Agora, o que é a linguagem silenciosa? Ela compõe a linguagem corporal, a linguagem não verbal, e ela compõe isso que nós estamos falando. Ou seja, comportamento, como a pessoa se comporta em situações... É o normal dela? É assim que ela age? A roupa que a pessoa está usando, cores... Onde ela escolheu para gravar aquele vídeo? O sentido de escala de crenças dela, de regras? Ela seguiu aquilo que normalmente ela costumava seguir? Ou ela mudou justamente naquele ponto? Então, eu sou uma mãe muito protetora. Bem naquele dia que aconteceu, você veio dizer que você não tinha tempo, que você estava preocupada com... Mas essas coisas não podem acontecer? Não podem ser de momentos? Claro! Mas quando acontece algo fora do normal... Por isso que eu falo. E isso é muito legal, Gabi. Porque às vezes a pessoa fala assim... Ah, mas a pessoa se afastou. Ah, mas ela mudou. Ela fez um... Pô, às vezes a gente não está lembrando. A gente não faz um... Ah, não, mas fez isso um agregador de tempo. Tipo assim, o medo, por exemplo. Isso! Se eu fosse contar... Vamos supor que eu fui assaltada na rua. Se eu for contar aqui para você no meu podcast, eu vou ter... Uma forma de contar. Uma forma de contar. Aí agora, tipo, eu nunca fui num tribunal. Aí lá, vi a polícia ou numa delegacia. Não, a mesma coisa. Imagina que alguém entra agora aqui e fala assim... É, senhor Ricardo Ventura? Sim. Ah, você que chegou com o carro ali no seu somente. Sim. Você matou uma pessoa. Fala com... Não, eu não. Ó, já mudei minha tonalidade de voz. Já fiquei com medo. Ah, mas quem não deve não teme. Falou, cara, mas o cara está me acusando. Está me acusando. Não, eu não. Então, isso é a parte que a linguagem silenciosa, ela traz à tona. Porque a maioria das outras linguagens, o estudo das outras linguagens, é muito pão, pão, queijo, queijo. É muito... Por mais que eles falam, ah, mas tem o contexto. Eles não reparam se você está quebrando um padrão ou se aquele movimento realmente está muito fora do contexto. É normal eu ficar com medo se alguém falar que eu matei alguém? É óbvio que sim. Agora, vamos ver o depois disso. É um padrão meu continuar assim ou não? Como é que uma pessoa atuaria? Como é que uma pessoa que tem tranquilidade faria? Por exemplo, se você pega um dos caras mais frios que eu vi assim foi o Cunha. Eduardo Cunha, né? É. É o Cunha. Cara, o cara pode... Alguém está xingando ele. Pode estar falando atrocidades. E ele está calmo e sereno. Não, não é bem assim e tal. Então, esse é o padrão dele. Então, mesmo se alguém chegar e falar assim, olha, Cunha, você acabou de matar uma pessoa. Não, veja bem, não fui eu. Eu vou achar normal. Agora, se de repente ele falar assim, como assim? Imagina, isso não aconteceu jamais. Isso é uma inverdade. Aí você fala, opa, o cara nunca foi assim. Por que ele mudou tanto o padrão dele nessa situação? E não é no dia a dia que eu diz assim, pessoas mudam a comunicação. As pessoas floreiam a sua vocalização, o seu jeito. Agora, em momentos específicos, em momentos que você já está atrás, em momentos que você já está buscando alguma coisa, e aí você encontra essa diferença, você encontra essa diferença de comunicação, você fala, opa, vou acender uma bandeira vermelha. Eu não posso condenar essa pessoa. Eu não posso dizer e falar assim, eu afirmo com todas as letras que essa pessoa está mentindo ou está falando a verdade. Isso não existe. Não existe um protocolo aplicável que faça você descobrir se a pessoa está falando a verdade ou a mentira. Não existe.